E aí, Fredo? Como é que cê tá, mulher? Já tive alta, cara. Aí, galera. Chega aí, chega aí. Olha quem tá de volta. Fred, eu... Então, amanhã cê já tá de volta no colégio, né? Tava de saco cheio de ficar em casa, cara. Aí, cara, tu fugiu do repouso de novo, cara? Lógico que não. O médico deu alta, não é, meu irmão? Ah, tá. Então já posso mais cascudo nessa tua cabeça dura de novo, hein, rapaz? Ai, cabeça bonita, né, mulher? Aqui é aquela verde do hospital. E a comida? Ah, olha a comida. Peraí, garoto. Que é isso? Salta. Claro que eu salto. Salta! Assim que você me prometer que não vai mais encher a cabeça do Fred com esse lance de gravidez. Será que cê não consegue entender que ele não tem absolutamente nada a ver com o teu problema, garoto? É você que não tem nada a ver com ele. E o seu pai? Seu pai tem alguma coisa a ver com isso? Por acaso, o professor Antônio sabe da tua gravidez? Me solta. Solta! Desculpa não ter aceitado o convite pra jantar ontem. É que a Júlia não tava passando bem. É, imagina. Eu sei como é que é. Ou pelo menos eu imagino, né, já que eu não tenho filhos. Bom, pensei que talvez se você tiver livre amanhã, nós poderíamos pegar um teatro, jantar... Tereza? Ui, desculpa. Eu não sabia que você estava em reunião. Desculpa. Não, eu já terminei com o Antônio. Então, vamos fazer como você falou. E depois a gente só acerta os detalhes. Com licença. Boa, Antônio. Vamos lá. Vem. A Cláudia tá aí pra falar com a gente. Entra, Cláudia. Dá licença. Oi, Cláudia. Oi, Tereza. Tudo bem? Tudo bem. E você? Senta. Nossa, quanto tempo. Pois é. Trabalho, né? Então, Tereza, eu vim aqui conversar sobre o Fred. É, foi um susto enorme, né, Cláudia? Nossa. Não dá pra descrever o que eu senti quando eu vi, assim, o meu filho no hospital desacordado, gente. Eu acho que foi o pior momento da minha vida. Cláudia, eu acho que você já sabe que o... O Theo, o menino que tá sendo acusado de ter agredido o Fred, ele tá estudando aqui no colégio, não sabe? Eu sei. O Fausto me contou, meu ex-marido. Aliás, ele me contou também a confusão que ele armou aqui. Desculpa. Não, gente. O Fausto não tem jeito mesmo. Sabe o que é, Cláudia? O menino jura que é inocente. O problema é que nós não podemos tomar nenhuma atitude drástica até que tudo seja esclarecido direitinho pela justiça, você entende? Não, eu entendo. Eu acho até que vocês têm razão. Mas eu confesso que eu fico um pouco preocupada da convivência entre meu filho e esse Theo. Não, mas não precisa se preocupar, Cláudia, porque nós estamos atentas. E qualquer sinal de problema, nós vamos agir com muita energia. Oi, Pedro. Queria conversar com você. Ah, não, Catarina. Se você quer briga, arruma alguém de seu tamaninho, vai. Eu não quero briga, Pedro. Durante a aula eu pensei, sabe? Por que não acabar com esse clima? Já não tá na hora da gente terminar com esse desentendimento bobo entre a gente? Espera aí. É a Catarina mesmo, né? Não, tô achando que você foi abduzida por um marciano que tomou seu corpo. Só pode ser. Eu tô querendo pedir desculpas, caramba. Custa facilitar? Olha, a gente vai se ver todo dia durante o ano inteiro. Vai ser sempre você fazendo piadinha sem graça e eu latindo pra você? E se eu fizer uma piadinha engraçada? Você é minha? Só falei, Pedro. Eu não quero briga. Na verdade, quero te ajudar. Pera aí, deixa eu entender isso aqui direitinho. Você, Catarina, quer me ajudar, Pedro. É isso? Você me explica uma coisinha que eu não entendi direito? Pra que eu preciso da sua ajuda mesmo, hein? Ai, Pedro, poxa. Vamos conversar numa boa. Olha, eu sei que eu fui antipático hoje de manhã com você. Mas eu pensei bem e vi que você não tem obrigação nenhuma me ceder o espaço do clube. Claro que não. Eu vi o lugar primeiro, pedi antes pro seu Elio e ele me cedeu. Claro. Se você quiser fazer suas festas lá, você tem todo direito. Mas assim, eu... Eu jamais te pediria pra me ceder aquele espaço da caldeira assim se eu não estivesse precisando muito. Muito. Você... Você tá precisando muito? Muito. Nossa, muito mesmo. E assim, eu ia ficar mais do que agradecida se você procurasse outro lugar pra fazer suas festas. E aí, Pedro? Já acabou o que você tinha que fazer por aqui? Já. Já, já acabei. Então, vambora? Pensa com o carinho que eu te falei, tá? Tá. Eu vou pensar, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.